Olá gente, beleza? Cristiano Neves, tudo bem com todos vocês? Opa, estou aqui nesse aquário maravilhoso, cheio de peixes, milhares de peixes aqui. Show de bola, muito lindo, né? E estou aqui para falar de uma música, uma música maravilhosa, que está aí nos corações de todo o pessoal do Kawaii, do TikTok. As pessoas curtindo muito essa música. Pense antes de partir, pessoal está dançando, tão legal, uma música maravilhosa. E fiz um clipe aí, um clipe maravilhoso também, viu, com ela. E está no YouTube, é só você pesquisar aí, tá bom? Cristiano Neves, Pense antes de partir, música maravilhosa. Veja o clipe aí, para você curtir, é nóis, estamos juntos, Cristiano Neves. Te encontrei, jogada na rua, sofrendo sozinha. Sem ter abrigo, correndo perigo, no mundo da dor. Seu rosto machado, cicatrizado, da desilusão. Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração. Agora você vem dizer, que vai embora. Dizendo que tudo que fiz, nada valeu. Depois que eu te dei, minha vida, vai me abandonar. Tudo que fiz, esqueceu, deixe não lembrar. Pare, pense mais um pouco antes de partir. As portas estarão fechadas, se o dia voltar. Te encontrei na tristeza e te quis sorrir. Vai, eu não posso impedir. Para, pense mais um pouco antes de partir. As portas estarão fechadas, se o dia voltar. Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir. Vai, eu não posso impedir. Vai, eu não posso impedir. Pare, pense mais um pouco antes de partir. As portas estarão fechadas, se o dia voltar. Te encontrei na tristeza e te quis sorrir. Vai, eu não posso impedir. Vai, eu não posso impedir.